Quem sabe o que tá acontecendo? 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 Ainda tem que voltar Escreve-se, menino Escreve-se o céu Que o nosso Brasil Vai além do Porto de Bachel Estão esperando Um sinal A mensagem Quero a reforçar Pois quando o Pelo é bom Quando o Pelo é bom Quando o Pelo É bom A abelha Ser melhor Olha o paixão Se o Pelo é bom Olha o Pelo raziado Olha o Pelo raziado O Pelo raziado O Pelo raziado O Pelo raziado Oh Pode espelhe A minha história A verdade é que a noite passar É um dígaman Toado em meu coração Ó Você fez um cheiro gostoso O teu cheiro de pó e meu cor E a volta ao teu gosto O vaso de mel Cheiro da rosa Iaiaia Boas mãos No meu corpo inteiro Você fez um cheiro de mel Iaiaia Iaiaia De seguida eu posso ir embora Eu vou te me levantar Mas quando mesmo eu vou lá Iaiaiai É isso Menino Você veio do céu Um azul ou uma silêncio Além Do quarto de papel Tava esperando Um sinal Uma mensagem E uma reforça Pois quando o mel É bom Quando o mel É bom Quando o mel É bom A velha sempre volta A velha sempre volta A velha sempre volta A velha sempre volta Opa ação!